Fala galera, aqui é o Bucky e saindo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar aí do episódio 6 de Kimetsu no Yaiba. É isso mesmo, é o episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Para vocês entenderem melhor, fica até o final do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa net de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever. A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e 1000 visualizações. Conto com a ajuda de todos vocês. Falado tudo isso galera, bora começar. O episódio 6 galera, de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, vai chegar aí no dia 21 de novembro, amanhã, às meio-dia e 45. É isso mesmo, às 12 e 45. Para a gente falar aí do episódio 6, primeiros vamos fazer um resumo do que aconteceu no episódio 5. Porque lá vimos que Nosuki finalmente acordou. E ele estava aí ajudando Tanjiro a defender o trem. Além disso, vimos a Nezuko também se esforçando ao máximo para salvar aí os passageiros. Porém, ela acaba sendo pega. Assim, nessa hora vemos Zenitsu despertando e salvando ela. Por outro lado, Tanjiro fica perdido do que fazer. No entanto, Hengoku desperta e diz que vai defender 5 vagões, Enquanto Nezuko e Zenitsu defendem o resto. Com isso, nosso herói e Inosuke podem procurar o pescoço aí do Oni em Mu. Aliás, eles descobrem que ficam na primeira parte do vagão, onde estava aí um funcionário. Mesmo assim, o ataque dos nossos caçadores não são fortes o bastante. Principalmente por conta da rápida regeneração aí do demônio em Mu. Além do mais, Tanjiro é pego na técnica do sono várias vezes, mas é salvo pelo Inosuke. Já por conta da sua máscara, é mais complicado de ele cair no golpe. No fim, Tanjiro é apunhalado pelo funcionário, mas não desiste. E dessa forma, ele e Inosuke sincronizam aí as suas respirações e finalmente corta o pescoço aí do demônio em Mu, a lua inferior de número 1. E agora, galera, faltando aí dois episódios para terminar o arco do trem infinito. No caso, amanhã vai ser lançado o episódio de número 6, aí intitulado A Casa. Onde veremos aí no arco do trem infinito em animação a lua superior de nível 3. O início da luta de A Casa vs. Kujuro Rengoku. E, galera, será algo tremendo. Eu já estou preparado para chorar novamente. Já chorei aí, no caso, vendo o filme legendado, vendo o filme dublado e agora aí vendo o arco do trem infinito em animação aí em temporada, em episódios. Vai ser outra choradeira, galera, porque eu gosto muito do que eu juro Rengoku nesse primeiro episódio que tivemos aí da segunda temporada. Deu uma animação, deu aí um hype, mas agora, infelizmente, nesses dois últimos episódios será só de tristeza, mas também será de felicidade. Porque dia 5 de dezembro começará aí o arco do distrito do entretenimento, contendo o Zui sendo aí o seu protagonista e sendo o primeiro episódio em torno aí de uma hora de duração. Então, beleza, galera? Vamos ficar aí todos, todos, todos antenados, porque depois de amanhã só vai restar um episódio do arco do trem infinito para depois começarmos a assistir o arco do distrito do entretenimento. Então, fiquem ligados aqui no canal que eu sempre trago novidades como assistir Kimetsu no Yaiba a segunda temporada, onde assistir Kimetsu no Yaiba a segunda temporada, de várias formas, de várias maneiras, para você baixar, para assistir no seu celular, no seu computador, enfim. O canal do Bucky sempre traz em primeira mão todas as notícias aí de Kimetsu no Yaiba. Beleza, galera? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que todos vocês aí tenham gostado. E como vocês já sabem, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!